e eu tô pescando com uma mão e falando contigo na outra e não tá ali agarrado e nem sei se tá ali ainda tanto aqui ó ai um uma bestia o teu viejo vamos embora olha se tu bota bofita pra esses bichos grande merda para de modem meu lado de striders na bestia agarrado na modem strider da monster a gente não tem um alicate o alicate para pegar a isca que amanhã tem douradeira gajo ele é todão a trairinha agarrado que eu derrubo ela tá vamos mijar de novo que eu vou derrubar a trairinha na água soltando assofes não sei o que tu não canta de ser mijado rapaz eu não sou guri ainda que nem a isquinha vou te largar ela aqui no bar e ela que vai voltar para a água sozinha ó viu ela é grandezinha já para isso é até ninheira né as tuas isca hein ninheira e chinelão olha a tristrider da monster tá louco para usar essa isquinha e essa aqui também tá louco pra ver né tô tô louco eu vou botar fogo um dia eu vou juntar todas de vocês vão fazer a fogueira sagrada vou botar fogo nessas rante beck tudo e agora vai pegar tá eu sei que a minha minha ordem estrada já pegou você não tá pegando a gaveta barrendo é só que não ela tá escorregando esse menos hoje é mas tá mas pegou lá ó ó ó ó o trairinha brava do cotovejo e aí e aí você tá num buraco presa nós vamos ter soltar lá na barragem fica quieta aí e pegar mais um e botar elas tudo pra fora Vou botar na boca cá Errei Ah, você foi Você foi a tararira Você foi a tararira? Jot strike Jot strike Está pegando as tarariras E o torriero salvando as tarariras Se vai vir essa chuva que dá pra lá pra frente Não vão falecer as moças Não vi Deve ter dado uma hora da manhã Começou a desabar E a ventania que nem aquela lá que nós paramos Ó, botando a boca Ó, melhorzinha, hein? Chegou a melhorar Ah, não, ele é brabo só mesmo Aí quando clareou nós fomos fugir Já vinha vindo a Rural da Estância Lá, na cidade de Toyota Vinha vindo A Rural da Estância pra ajudar Pra se precisar tirar Ó, botando a boca Que bichos bem brabo, Tio? São brabinha, né? São malvadas essas traíras Ah, pegou no meio No olho da criança Aí ela fica brava mesmo Não dá muito certo Não dá muito certo Solta essa leva Vou tirar essas peneiras Daí eu posso ir lá soltar pra ti Senão não tem como Las tarariras de Waterstrider Já passei a meia água Já passei a uma sub-superfície Nada pegava Ó A Waterstrider escura A água tá barrenta Já peguei uns 4 ou 5 Nem sei Ó, botando a boca Errei Apenas eu tô com uma montagem pesada Tá vindo muito no barro Tá com uma montagem mais leve Só o anzolzinho lastreado da Monster E eu comi a trairinha na Não tava ligada a câmeras Trairinha na Waterstrider Soltando elas de um buraco Que lá pra dentro da barragem Tá um fora do outro Cortado Vamos soltar ela ali no balde Já que é a Bravara também Fazendo dinheiragem É Guto Viejo Pescando Conversando No Instagram E eu tirando pra ir, ó Até a isca nem tava escada Ela tava agarrada no sol Porque eu não tinha conseguido tirar Ah, eu vou ter que largar a estrela Lá na barragem Tá vendo? Pra escada de dourado Só no canivete E a Waterstrider Tá bem, ó Aquele dia eu deixei como Oito Scarsoft aqui Hoje não foi nenhuma ainda Já peguei como meia dúzia de peixe Para, para, para Olha a outra, ó É brabo ou pegou a melhorar? É... Brabo Pegou a melhorar Essa vai pra barragem Olha aí, pra fechar o vídeo, rapaz Vai fechar o vídeo? Pra fechar o vídeo é uma torna sol É verde é torna sol É verde é torna sol Levanta pra nós aí, meu guia Ai, amor Vai cair Tchau, tem até assistente na pesca, chefe Olha aí Estagiário de fundamento Estagiário de fundamento O Alexandre não me valorizava, cara Queria fazer tudo sozinho Tu vai ver os vídeos dele Tudo sozinho Aí tu me toma os troços das mãos Tá, então faz o cotovelo Olha aqui, olha Tomou uma pegada na cola Chega que tá saindo um sanguezinho Piora Olha isso que a véia, ó Inteira De extraíra Pera aí, vamos Vamos baixando lá Vou levando as coisas Visão É um traírio, hein que monstro uma bestia o Guto velho está com a mesma isca agora velho está barrendo a isquinha escura tirou a treira olha mais uma e brava a estreira do Guto criada Bovitan olha o que se tocar ela vem cá trair vem asado velho doble ah se foi o Guto velho ninheira buscando de intruder titã 3000 aceto é a ninheira um laguinho de 3x3 não precisa mais que isso ah para um laguinho de 3x3 está bom e tira peixe e não tira a douradeira também ontem tirou a douradeira a dourada precisa arremessar né na e pega traíla isso aqui é rico eu não adianto eu sou daquelas crianças eu não preciso de de ferrari da uma ferrari para um bebê não adianta ferrari para um bebê não adianta a criança tem que pescar com isso aqui não tem tá bem agarrada aí ó e a isca zerada a terceira treira tu vai tirar 10 com essa isca que hora que eu desenredar a minha eu vou tirar uma também dá uma ferrari para um bebê ferrari para um bebê da onde tá louco deixa eu desenredar aqui que eu volto a pescar pô aí a treira cruzada com junjá foi para toca né mais uma treira enquanto eu desenredo minha coisa o que que eu falei tá vindo a treira toda esta isca eu vi a mareta top pegou mais uma treira nova de strider do guto verro quatro só enquanto eu desenredo aqui ele tirou três tudo padrão traíras em ação que nem isso meu pai só a turma da xuxa mais uma quarta do guto e eu aqui ainda quase no fim do enredo acho que eu achei a volta que tá dando assim vamos fazer uma coisa vamos ligar para o Alexandre liga para o Alexandre ele não vai atender? está com a mulher não fui eu que falei foi o Guto que falou nós vamos ligar para o Alexandre ele disse não vai atender quem falei disse o Guto porque ele está com a mulher agora vai ficar bravo que está ligando porque ele está com a mulher ele vai ficar bravo é não pode ligar para a moça amor no início está apaixonado não pode ligar para ele olha o DML a WADER que estava para o Guto fica limpinho E aí, gurizada O Adelis Trader, nos off-set de JIC Molinha Ah, agora tá tendo seu... Ah, tendeu o corno E aí? Ó, cara, tá dormindo Como é que você tá? Ih, Mac Que cara é essa, velho? Tá triste por quê? Olha a cara dele É que tá travando Vai mais pra trás pra eu não cair Toma Ah, Tio Alexandre Eu tô pescando com uma mão e falando contigo na outra Dá-lhe tararina Tá filmando isso aí? Tá filmando? Tá aí, ó Que isso, Alexandre? Falando nome aí Tá sendo gravado aqui, ó Tá em vídeo Mas que homem infame Ah, caiu Caiu a ligação, avalia como... Ah, não, é tu que tá na campanha também não... E mais uma traira do Guto Viarro Peguei falando com ele Pra não ficar gravado isso aí Olha, gurizada Tentar botar material novo da Monstra na molinha Enquanto o Guto Viarro tira a outra Não é café, o troço não corta essa soft Tu mete, 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 mete A rodeia, rodeia na molinha Agora foi, ó Agora eu vou pescar de novo Até da outra cabeleira Vai-te embora, irmã Naviar Lá na chocolatela delas Ó, botou na boca cá Aí, errei Escafou Errei nada, rapaz E melhorou, hein? Melhorou, bá? Melhorou sim, rapaz Tinha uma traira aqui embaixo, ó Ó Melhorou, rapaz Tirei na boca da grande Ai, tá quase escapando A tia ia ser melhorzinha, hein? Ai, isso caiu Ah, não, afurou, ó Pontinho dos beijos Ai, gurizada, ó Mais uma tararira Na Water Strider Uma bestia Water Strider 0 Escondidinho na ponta do anzol E vamos lá Sem pausar o vídeo Outra Dá-lhe, goto, viejo Olha lá a traira, olha lá Achei, esquinha top, hein? Gostaste? Gostei E outra Escapou Já fez o serviço dela Porque na E a isquinha Uma isca faz diferença Nós passamos Isca de Garaté Aquele dia aqui, né? Sim E não pegou Não bateu Eu já tinha pescado The Water Strider Aqui, gurizada Outro dia Vou botar um pouco Das imagens agora Pra vocês aí no vídeo Vou botar uma boca Não Da pescaria Ó, errei Ah, me afobei Arranquei a isca do anzol Vamos botar outra Que estupidez, hein? Vai pescar em buraco 3x3 Cheio de peixe Aí é fácil, né? Gostei Depois eu vou pescar com o caramujo É Tentei, né? Tenta a sorte Vamos botar outra nessa mola Ai, só vejo aquela linha nele Fuf Valei, Gostou Vierro Vamos botar as cenas aí, gurizada A hora que eu pesquei com a Com essa isca Mas tu já tirou 30 Tá aparecendo mais que eu no vídeo Pode sim Tu quer o vídeo eu faço só pra ti Não, mano Eu vou botar ali embaixo Homenagem a pesca prática Pra que isso, cara? Não Pra que isso, cara? Pra que isso? Voltando Vamos de novo Ó, botando a boca Aí, fisgada, bate o buto, né? Oi, rapaz Oi, rapaz Oi? Oi? Que potência, tia Ah, soltou Quase um doblete Parecia um jundiá Só porque eu falei O meu parecia jundiá Muito rápido Forte Foi só porque eu falei Você tinha pego jundiá Jundiá de oficial Tá pra dar um pouco o vento Décima oitava do buto E eu perdi um jundiá Talvez é Tia, apareceu O lom apareceu Tia, apareceu